Eu tinha uma rotina na minha vida que, cara, duas vezes por semana, pelo menos, eu marcava um almoço com alguém que eu conhecia. Puta, marcava com você, marcava com o Tales, matava com o Nardon. Por quê? Cara, preciso manter network, precisamos ficar conectado, trocar ideia, o que você tá fazendo, o que eu tô fazendo. O cara te alimenta, você alimenta o cara, obviamente, além do alimento que você tá comendo ali, mas é de troca de informação, né? Exatamente. Cara, isso é uma coisa que eu sempre estimulei na minha vida e eu vejo que muitas vezes as pessoas cagam mole pra isso. Isso é uma coisa tão importante, velho. É tão importante você sentar com o cara, às vezes, e, meu, pô, me conta aí da tua vida. O que você tá fazendo? Como é que tá os seus negócios? Cara, isso te alimenta de um jeito que você continua tendo informação do mundo. Porque as pessoas, às vezes, elas se fecham e ficam naquela bolhazinha, a vida delas fica... É só aquele miolinho ali. Às vezes, eu até falava bastante com a minha mulher, né? Aí eu falei, cara, você precisa expandir mais esse seu mundo, assim, sabe? Cara, a minha vida mudou pelas conexões que eu fiz, né? A vida de todo mundo muda pelas conexões que você faz. Se você não tem networking, se você não tem rede de relacionamento, a sua vida não vai progredir. É verdade. Se liga nisso aqui, ó. Quando eu decidi fundar Clivo, eu tinha algumas premissas. E uma das premissas é, eu não vou empreender sozinho. Porque empreender sozinho é foda pra caralho. Você tem muita incerteza e você precisa ter alguém que vá ter troca com você. Então, eu falei, eu preciso ter um cofundador. Cara, não é fácil achar um sócio. Não é nada fácil achar um sócio. O meu sócio atual foi indicado por dois amigos. Se eles não tivessem me indicado, eu não teria sócio. Talvez não tivesse Clivo. Talvez não tivesse Clivo. Eu só entrei no Nubank porque um amigo de longa data estava trabalhando lá e falou, cara, você precisa vir pra cá, a gente precisa de uma pessoa exatamente como você. Então, na hora que você começa a voltar na sua história, sempre teve alguma pessoa que te colocou num degrau acima do que você estava. Sempre. Para pra pensar na sua vida. Você que está escutando a gente, você que está assistindo a gente. Pode olhar. Todos os grandes movimentos da sua vida, alguém foi responsável por colocar aquele degrau. E quanto mais pessoas você conhece, mais impacto você vai ter. O meu primeiro cliente na Clivo, sabe onde eu conheci? Não. No G4. Então, você começa a entender, cara, tudo começa a acontecer quando você se conecta com as pessoas. Fazer relacionamento, isso aqui que a gente está fazendo, cara, é chave pra você ter progresso. Uma mão lava a outra. Você me ajuda, eu te ajudo. E a gente progride junto. E o podcast é um tesão por conta disso. Porque o que a gente está fazendo aqui vai ter um terceiro, um quarto, um quinto, um milhão de pessoas que estão ouvindo, participando disso aqui. Total. É um negócio muito louco, porque se eu for analisar, é o tal do Connecting the Dots lá do Steve Jobs, é exatamente o que você falou. Por exemplo, eu acabei virando piloto porque um amigo meu da escola, que não sei o que, gostava, não sei o que, ele falou, Vitor, pô, estou trabalhando num táxiário aqui como office boy, pô, fiz um voo, seria muito legal. Eu não teria aquela coisa sozinho. Aí ele pegou e me puxou no degrau e me colocou aqui. Ah, pô, estava muito insatisfeito com a situação financeira dos meus pais e tal, do meu pai principalmente, que eu sempre achei um cara muito honesto, trabalhador pra caramba e não consegui. Cara, isso está me incomodando. Aí veio um outro cara que, pô, não sei o que, teu pai, ó, acho que meu pai talvez funcione. Ele foi lá e me puxou de degrau e eu puxei eles. E assim vai acontecendo a parada. E hoje, pô, eu transformei completamente, e não eu sozinho, porque eu não teria capacidade de fazer sozinho. Mas foi esse, né, você vai juntando as pessoas e o negócio mudou completamente por conta disso. Por conta de networking. Total. Tchau. 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 Tchau.